Salmo 26, versículo 7 O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feita pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. O ofício executivo, encaminhando o projeto de lei que autoriza o município a permutar o imóvel de sua propriedade com o imóvel de propriedade de Comey, na Casono, dispõe sobre a doação de imóvel à OAB. O senhor prefeito pede urgência na apreciação desse projeto. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, encaminho o referido projeto às comissões competentes e à ordem do dia da próxima sessão. O ofício executivo, encaminhando cópia do balancete do mês de julho de 2011. Coloco o referido balancete à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. O ofício executivo, respondendo ao requerimento número 95 de 2011, de autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, que solicitou razão da empresa SS Silveira. O pedido feito pelo vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, para que seja lida na íntegra a resposta deste requerimento, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. A sua excelência, o senhor Amauri Duda dos Santos, digno e presidente da Câmara Municipal de Aguaí. Requerimento número 95 de 2011, da Câmara Municipal de Aguaí. Excelente, senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, em atenção ao requerimento número 95 de 2011, sirvam-nos do presente para encaminhar as informações solicitadas, prestadas pelo setor de compras e licitação. Sem mais para o momento, e sempre à disposição da Igreja Câmara Municipal de Aguaí, aproveitamos para renovar a vossa excelência, protege elevada estima e distinta consideração. Doutor Guterberg,ado de Oliveira, Prefeito Municipal. Senhor Prefeito, em atenção ao requerimento, encaminho em anexo, cópia da documentação solicitada, sendo o razão da empresa SS Silveira. Coloco, mais uma vez, à inteira disposição para demais esclarecimentos, salientando apenas que todas as ações atuais de licitação são éticas e transparentes. E esse setor de compras e licitação estará sempre disposto a atender quaisquer informações dos novos vereadores, inclusive sem a necessidade de requerimento específico. Sem mais para o momento, e aproveito para reiterar meu protesto elevado, estima e consideração. Respeitosamente, Dirceu Aprecio dos Reis, Gerente do Setor de Compras e Licitação. Saldos do mês de dezembro de 2009. R$ 178.835,63. De janeiro de 2010 a 30 de dezembro de 2010, R$ 677.753,08. De janeiro de 2011 a 11 de dezembro de 2011, R$ 32.836,50. Convite, Departamento Municipal de Educação, convidando para a solenidade do projeto Eu e o Mundo da Solidariedade, dia 19 de dezembro de 2008, às 19h30. Coloco o referido convite à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Pareceres números 51 e 52 de 2011, das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei número 78 de 2011 que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios e parcerias ou demais ajustes visando a realização de atividades e ações pertinentes à atuação de controle de zoonoses. Eu vou solicitar para o senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da comissão de Constituição, para que as pessoas que estejam presentes aqui fiquem a par do que se trata esse projeto. Parecer número 151 de 2011, parecer da comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 78 de 2011. Pelo projeto de lei em tela, o prefeito municipal pede autorização legislativa para celebrar convênios, parcerias ou demais ajustes visando a realização de atividades e ações pertinentes à atuação do controle de zoonoses. A matéria em questão possibilitará o município e criar um centro de zoonoses próprio, o que virá demandar grandes somas de recursos. Portanto, a realização de parcerias e convênios como forma de atuar com relação à questão é de grande importância para a comunidade local, possibilitando ainda futuras soluções em rede e em parcerias. Dessa forma, ao analisarmos o projeto em tela, ressaltamos que o mesmo reveste da legalidade estando, portanto, em ordem para ser deliberado pelo plenário. É ao nosso parecer a consideração dos senhores vereadores, sala das comissões, 11 de agosto de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes, presidente. Vereador Adalberto Facina, secretário. Vereador Luiz Carlos Landiva, relator. Parecer número 152 de 2011. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação ao projeto de lei número 78 de 2011. Recebido para estudos e parecer, o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios, parcerias ou demais ajustes, visando a realização de atividades e ações pertinentes à atuação do controle de zoonoses. Ressaltamos que, sob o aspecto financeiro, o mesmo está apto a ser deliberado pelo plenário. É ao nosso parecer a consideração dos senhores vereadores, sala das comissões, 11 de agosto de 2011. Vereador Paulo César Gandolfi Anão, presidente. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, secretário. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza, relator. Requerimento número 101 de 2011. Vereador Adalberto Facina e outros. Solicitando cópia completa do processo licitatório da empresa Construbras, construtora limitada. O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 580 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, repare os urgentes na pavimentação asfáltica das ruas do Distrito Industrial, principalmente nas remediações da empresa Superpac. Indicação número 581 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, Entera indicação que solicitou melhorias na iluminação pública da cidade, principalmente nos bairros periféricos. Indicação número 582 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, Entera indicação que solicitou aquisição de equipamentos de hemodiálise e contratação de médico nefrologista para o pronto-socorro municipal. Indicação número 583 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, Entera indicação que solicitou intercessão junto à Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando a inclusão de nosso município no sistema de emissão de documentos de veículos automotores via online. Indicação número 584 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, Entera indicação que solicitou repasse na iluminação do terminal rodoviário de Aguaí. Indicação número 585 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanês, Reparos ou troca da tampa de inspeção da rede de esgoto localizada no cruzamento da rua Antônio Poletti com a avenida Leonardo Guaranha, Jardim Primavera. Indicação número 586 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanês, Construção de redutor de velocidade ou instalação de tachões na rua Edson de Souza. Altura do número 64, Bairro Vista da Colina. Indicação número 587 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanês, Estudos visando proibir o estacionamento de veículos na rua Valins, proximidade do supermercado Marino 3. Indicação número 588 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanês, Limpeza da Avenida Ana Milanês Vasconcelos, e interior do Parque Interlagos. Indicação número 589 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanês, Reparos na pavimentação asfáltica da rua Floriano Peixoto. Altura do número 546. Indicação número 590 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanês, Entera indicação, que solicitou o prantil de árvores na Avenida Sandoval Azevedo, da passagem da linha ferra da rua Capitão Silva Borges, até o antigo prédio do Poço de Sementes. Indicação número 591 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanês, Limpeza de todos os bueiros das ruas da cidade. Indicação número 592 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanês, Reparos na pavimentação asfáltica da rua Candinho Rocha. Altura do número 1041. É a rua Dr. Paulo e Rodolfo Lanzoni, em frente ao posto Petrobras. Indicação número 593 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, Estudos visando a contratação de seguro de vida para a Guarda Civil Municipal de Aguaí. Indicação número 594 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, Solicita rigorosa fiscalização visando o cumprimento da lei municipal que trata sobre proibição do uso de serol. As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Com relação ao expediente, algum vereador deseja fazer uso da palavra? Como não tem oradores, eu dei uma olhada na ordem do dia, no que vai ser votado na data de hoje, e eu não vejo necessidade de suspender a sessão para que a gente dê início na ordem do dia. Então, vocês querem fazer votação? Eu não vejo necessidade, vou colocar em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis à suspensão da sessão para dar início na ordem do dia, permaneçam como estão. Ok. A sessão vai ser suspensa por cinco minutos. Mais tarde, antes ainda teve um poder imperial, também tinha o poder legislativo. O Bionacinó. O Bionacinó. O Bionacinó. O Bionacinó. A espécie. Obrigado. Obrigado. Passaremos a ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura das matérias. Requerimento número 99 de 2011, vereador Adalberto Fassini e outros, solicita complementação à resposta do requerimento número 78 de 2011. O requerimento número 99 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 100 de 2011, vereador Adalberto Fassini e outros, solicitando complementação à resposta do requerimento número 91 de 2011. O requerimento número 100 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 79 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores. Ao coral municipal de Aguaí, pela participação no quarto encontro de corais de Santa Bárbara do Oeste. A moção de aplausos número 79 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 80 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores. A empresa Líder Grafite e colaboradores por treinamento no setor gráfico com a unidade móvel do Senai. A moção de aplausos número 80 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de aplausos número 81 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores. Aos aguaianos Luiz José Marrique de Azo e Fernando Matiello, pela participação na IAPIC de São João da Boa Vista. A moção de aplausos número 81 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de aplausos número 82 de 2011. Vereador Cezinha e demais vereadores. Ao aguaianos Jean Arthur Nogueira Cardoso, pela conquista do primeiro lugar na quinta etapa da liga de tênis na categoria 1639 anos A. A moção de aplausos número 82 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de aplausos número 83 de 2011. Vereador Cezinha e demais vereadores. Ao aguaiano Lázaro Aparecido Gandolfo de Freitas, pela conquista do primeiro lugar na quinta etapa da liga de tênis na categoria acima de 40 anos B. A moção de aplausos número 83 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. A moção de aplausos número 84 de 2011. Vereador Cezinha e demais vereadores. A moção de aplausos número 84 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de aplausos número 85 de 2011. A moção de aplausos número 85 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A aprovada por unanimidade. A moção de aplausos número 86 de 2011. Vereador Cezinha e demais vereadores. Aos organizadores da décima festa do caminhoneiro de Aguaí. A moção de aplausos número 86 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. A moção de aplausos número 87 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de aplausos número 88 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi e demais vereadores. A nova diretoria do Lions Club de Aguaí é impostada no último dia 30 de julho. A moção de aplausos número 88 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. A moção de aplausos número 89 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi e demais vereadores. Ao novo conselho diretor da Associação Comercial e Industrial de Aguaí, a CIA. A moção de aplausos número 89 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de aplausos número 90 de 2011. Paulo César Gandolfi e Anon e demais vereadores. Ao Coral Municipal de Aguaí pela participação da Sessão Solene da Câmara Municipal. A moção de aplausos número 90 de 2011 está em discussão. Em votação, com a palavra o vereador Adalberto Facina. Boa noite, senhores vereadores, senhoras e senhoras presentes. Eu queria parabenizar o vereador Césinha por essa indicação, se moção de aplausos para o Coral Municipal de Aguaí. E eu estou ocupando esse microfone agora para votar com destaque. Porque realmente me impressionou muito a qualidade do Coral Municipal de Aguaí. Então, Césinha, eu quero reforçar meu voto com destaque. Porque realmente nós temos em Aguaí um coral digno de representar a nossa cidade em qualquer lugar do nosso país. Está certo? Parabéns. A moção de aplausos número 90 de 2011 continua em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra o vereador Adalberto Fassina. Com a palavra o vereador Adalberto Fassina. Uma, eu fiquei sabendo que o nosso pronto-socorro municipal, por uma carência de médicos, está certo? Para dar plantão à administração atual e anterior também, na minha mão. Nós firmamos um convênio com a firma Sigma, para que essa firma coloque, disponibilize médicos para dar plantão no pronto-socorro municipal. Então, eu fiquei sabendo semana passada que a promotoria é contrária a esse tipo de contratação. Então, já notificou a prefeitura exigindo concurso público para o preenchimento de cargo de médicos plantonistas. Então, só estou trazendo a essa casa esse fato novo, porque muitas prefeituras se utilizam dessa manobra de contratar uma firma, Então, essa firma fica responsável pelo atendimento médico, mas a promotoria entende que isso aí é uma burla ao concurso público, está certo? Então, notificou a prefeitura. Então, provavelmente, no edital de concurso vai constalar vaga para 30 médicos plantonistas. Vai ser difícil, a administração vai encontrar dificuldades para encontrar 30 médicos para dar plantão. Então, mas isso aí serve também de alerta para a administração, para evitar ao máximo a terceirização de mão de obra. Porque a promotoria entende que isso aí é uma burla ao concurso público, o promotor quer que sejam funcionários efetivos. Outra notícia é uma notícia bem mais alegre e bem mais animadora. Eu fiquei sabendo também, a semana passada, que esse silo construído na nossa administração, de 97 a 2000, esse silo no Mato Seco, Atualmente, já está produzindo uma grande quantidade de exportação de açúcar. E agora eu fiquei sabendo que esse silo passará ao comando da Vale do Rio Doce. Que você sabe, é uma potência mundial. E a Vale assumiu, está certo, esse silo. E está com um megaprojeto para esse silo. Eles vão fazer uma alça em pera, para aqueles que são ferroviários. Fique sabendo que os vagões farão uma pera circular em volta do silo. E vai carregar 90 vagões de cada vez. Então, a Aguaí está praticamente quase certo. Vai ser o maior polo do Estado de São Paulo de exportação de açúcar. Pela Vale do Rio Doce. Que sairá aqui do Mato Seco e vai direto ao Porto de Santos. Isso aí vai ser muito bom para o nosso município. Vai gerar mais emprego, gerar mais SMS para a prefeitura, está certo? E a gente fica contente por dois motivos. O primeiro é que vai movimentar bem a nossa cidade. E, segundo, que é uma premiação por aquilo que nós fizemos, que a gente não esperava que fosse tanta repercussão, está certo? Eu me lembro que, na época, foi até um projeto que saiu dessa casa, pelos vereadores da época, que nós apoiamos, está certo? Desapropriamos a área do Mato Seco, entregamos para aquela firma da época. E hoje, os frutos serão colhidos em benefício da população. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Nada mais havendo a ser tratado sobre a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco-os para a próxima sessão e encerro a presente. E aí Obrigado.